Um minuto de acréscimo com o monstro Mauro Betting. Maior ídolo do Palmeiras. Marcos. Maior comentário esportivo. É o Alexandre Lozetti, que é quase dois metros. Maior narrador do Brasil. Não é o Zé Manuel do Ibarro, tem um metro e meio. Melhor time do Palmeiras que viu jogar. 96, primeiro semestre. Título, o que mais comemorou? 12 de junho de 93, o vídeo da paixão palmeiresta. Gol, o que mais comemorou? O que eu mais chorei foi do Alex e o que eu mais não consegui comemorar é o do Deverson porque estava trabalhando. A derrota mais dolorida da história do Palmeiras é? Ih, velho. Para mim foi o gol do Sérgio Chulapa semifinal do Paulista de 78. Palmeiras em uma palavra. Amor. Agora para finalizar, quem vai fazer mais falta? O Gabriel Verão para o Palmeiras ou o Gabriel Amorim para a nossa palestra? Ah... O Gabriel Amorim para a nossa palestra? O Gabriel Amorim para a nossa palestra?